O que você quer tocar, velho? Você toca a bateria, eu toco isso. Eu já vou tocar. Ô, que louco! E eu gravo, tá? Pai, eu gravo. Pai, é pra tocar a bateria de verdade. É eu gravar. É eu gravar. Estou quase a desfalecer Dores vêm, me fazem enfraquecer Mas posso te encontrar em meu espírito Estar imerso em sua paz Continua assim a caminhar Falhas que revelam o que sou Apenas mais um mero pecado Mas posso te encontrar em meu espírito Estar imerso em teu amor Continua assim a lutar Posso descansar em ti Você me ensinou Meu mestre Que se o fardo estiver pesado Posso colocar sobre ti E leve estarei Vou 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 Abra Abra mão Abra mão Mas estou segura E leve estarei 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 Não há Não há Não há o que temer Eu posso descansar em ti Você me ensinou, meu Mestre Que se o forno estiver pesado Posso colocar sobre Ti Colocar sobre Ti Se o forno estiver pesado Vamos lá galera, vamos lá agora